Oi gente, tudo bem? Você está assistindo ao Easy Português. Eu sou Leandro, aqui do Brasil. E você sabe que agora o Easy Languages tem um podcast. E nesse podcast, no episódio 4, a Rita e o Rafael falaram sobre palavras bonitas do português para eles. Então a gente pensou, por que não perguntar aqui para os brasileiros que palavras que eles acham bonitas? Então vamos saber, vamos perguntar. Vem comigo! Me diga uma palavra bonita. Amor. Por quê? Porque o amor é tudo. Uma palavra bonita? Amor. Amor. E por quê? Amor porque eu acho que é o significado de tudo. Família, amigos, acho que esperança. Ah, amor. Amor? Maitê é o nome da minha filha que está para vir, né? Maitê. Me diga uma palavra bonita. Amor. 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 Por quê? Porque ele é tudo. É a base de tudo. Uma palavra bonita, vai? Amor. Amor. Amor está ganhando, gente. É ótimo. É uma das mais belas. Se a gente realmente tiver um amor verdadeiro, sim, né? Amor. 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 Legenda por Sônia Ruberti